Estamos de volta aqui no Anime Fighters pra testar o poder de um time completo de secret do novo mapa de Fate aqui do Anime Fighters. Mas, antes eu só queria avisar vocês que o vídeo tá sem facecam e blá blá blá, nem tô mais falando muito sobre isso porque eu não fico bom nunca, velho, pelo amor de Deus. Parece que eu nunca mais vou poder mostrar minha cara. Mas, de qualquer forma, eu também queria avisar que eu tô com uma lojinha no Roblox, sim, porque tá muito complicado pra mim fazer os vídeos, até porque eu preciso bastante de Robux e não tá fácil pra ninguém. Então, passa lá, compra uma coisinha que já me dá uma força, cara, isso vai me ajudar bastante a produzir os vídeos e trazer cada vez mais vídeos melhores aqui pra vocês. Enfim, continuando, como eu ia falando, eu vou testar a força de um time full secret desse novo mapa de Fate. Por quê? Vocês lembram que eu não tava conseguindo pegar ela, né? Que é a secreta daqui desse mapa. Só que, depois que eu fiz o meu vídeo roletando por... Quanto tempo eu roletei mesmo? Foram 21 horas, mas daí depois eu ainda roletei mais um quadrilhão. E depois que acabou esse dinheiro, eu já farmei mais dois quadrilhões, então vai tá insano, velho. Porque o meu DPC, simplesmente, vou atualizar aqui vocês, foi pra 15,7 bilhões, cara. Vocês lembram que depois da roletada tinha ido pra 11, mas daí eu deixei os personagens mais um dia na incubadora, e upei meu outro personagem que tinha ficado fraco, e acabou que o meu DPC foi pra 15,7 bilhões. Então, quando eu fui farmar, eu acabei farmando muito mais rápido, tipo assim, em uma noitezinha, tipo, não foi nem 24 horas, eu acho que foi, tipo, umas 8 horinhas eu consegui pegar esses 2,22 quadrilhões, cara. Então, pra farmar agora tá bem tranquilo, tá bem safe. Podia ser melhor? Podia. Até porque, se vocês verem, olha isso, velho. Olha isso, mesmo com esse tanto, e se eu colocar o autoclique, a vida ainda demora um pouquinho pra descer, mano. Que, querendo ou não, 50 trilhões de vida é 50 trilhões de vida, de qualquer forma, né? Mas, pelo menos, o pai tá bem mais forte. Deixa eu dar uma roletada nisso bem aqui, pra ver se vem, pelo menos, algo decente. Porque, se eu conseguisse um boostzinho de XP, seria legal. Não, vai vir de dano, quer ver? Veio de dano, droga. Mas, tranquilo, tranquilo. A gente se vira com o que pode, né, mano? Eu não vou reclamar, não. De qualquer forma, enfim, como eu ia falando, nesse tempo todo roletando, eu não tinha pego... Eu tinha pego 4 secrets. E daí, quando eu fui roletar de novo, depois do vídeo, eu acabei pegando mais um. O que, tipo assim, eu tenho o slot pra usar 6. Mas, só que 5 já configura um time. Porque 6 é, tipo, com slot extra, né? Então, se eu vier aqui, ó. Jane, olha o tanto, velho. Olha o tanto. Olha a ostentação fora do normal do cara. Se eu equipar todos aqui, fica até brilhante aqui na minha fuça o tanto de... Mano, tem uma aqui que tá me atravessando com a espadinha dela. Mas olha, olha isso, mano. E eu quero testar o nível de poder que dá pra chegar, até porque ela é muito forte. E lembrando que uma das minhas tá upada, velho. Ela tá 159. Inclusive, eu tenho que deixar logo ela 160, né, mano? Ela 159 tá me dando uma agonia aqui. Tá, mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá, porque... Eu quero testar. E será se eu mato fácil esse daqui, mano? Eu não sei, mano. Mas vamos lá. Ó, com todas atacando. Pera, pera. Eu quero ver como é que vai ficar o ataque delas com o efeito de todas juntas, mano. Deve ficar da hora. Tá, My Fighters... Aqui, bonitão. Só no dano básico, elas já tão dando 16, 29, 32 bilhões, 39, 52 bilhões? Quê? Agora na ult, bora ver. Ó, levantaram a espada, tapou. Eita, 130 bilhões. Mano, 130 bilhões na ult. Só não são 6 e nem tão todas upadas, velho. Essa secreta é muito boa, mano. Isso é louco. Ou, eu acho que eu não me lembro de vir, tipo, um secreto, assim, só secreto mesmo, sem ser Shine. Ou que não seja, tipo, craftável, Shine. Que seja tão bom assim, mano. Que o multiplicador delas é muito bom. Olha aí, ó. Praticamente já matou. Vou até deixar matar ali, porque eu já pego o dinheirinho, né? Não pode dispensar o dinheirinho. Aí, tranquilo. Mano, elas são muito boas. Imagina se eu colocasse mais uma no time, velho. Cara, eu acho que vale a pena substituir esse Starossa aqui. Ó, porque se eu der Skip Bash, é o Starossa não, né, mano? É o Starossa. Porque eu sempre confundo o Starossa com os Eldrass. Eu sou meio bobo. Tá bom. Mas, ó. Eu acho que ele não é tão bom assim. Se eu conseguir colocar uma outra Genie no mesmo level que ele aqui no lugar dele... Até porque ele não tem nem passiva boa. Então, eu acho que eu consigo realmente melhorar meu time, mano. Porque, ó. Esse aqui ficou level 163 e esse aqui 162. Então, tipo, tá bem equilibrado. Esse daqui que tá um pouco pra trás tá 160. E esse aqui, claro, 165. Porque ainda é o melhor do meu time, mano. Não tem o que discutir, né, velho? É um Secret Shine com um Strong 2. Ah! Uma parada que eu quero ver, né? Porque o DPC, ele atualiza de acordo com os personagens que estão no time. Então, se eu colocar todas as Genie aqui... Deixa eu ver quanto fica meu DPC, mano. Deixa eu ver. Mano, só com as Genie fica 2,11 bilhões. Olha, se levar em consideração que só uma tá upada e são só cinco... É um baita de um timão, velho. Não é ruim, não. Real, não é ruim. Porque eu acho o multiplicador dela muito bom, mano. É sério, eu achei a Genie, ela muito boa, mano. É que é pra ser a Joanna Dark, né, no caso. E outra parada que eu quero ver é o meu time normal. O DPS que ele fica dando normal. Porque se o time da Genie deu 120 bilhões... Quanto é que o meu tá dando normal? Porque ultimamente a gente nem repara mais no DPS, né? Só no DPC. Então, deixa eu ver. Ó, normal tá dando 310, 355. Não deu tempo de ultar. É, eu vou ter que vir... Vou ter que vir aqui no boss principal porque... Ele não tá conseguindo ultar ali, mano. Beleza. É sinal de que a gente tá forte. Não vou reclamar, não. A Genie chegou toda bugadaça. Aí, vai lá. Quero ver na ult. O ruim é que como eu uso vários personagens diferentes, eles não ultam junto, mano. Então, eu acho que, tipo assim, não chega a pegar um DPS muito absurdo. Mas, ó, foi pra 808... 808, velho. Olha o nível que a gente tá chegando. Daqui a pouco a gente tá batendo um trilhão de DPS, mano. Eu imaginava que ia chegar tão cedo nesse nível, mano. O bug tá ficando muito absurdo. Mas, cara, de qualquer forma, eu acho que nós teremos que fazer sacrifícios em breve, né? Então, acho que eu vou ter que fazer um vídeo dando alguns secretos de Fuse. Até por isso, eu quis fazer esse vídeo aqui testando como seria, tipo, o poder de todas essas secrets junto. Porque eu acho que algumas delas irão de base. Até porque eu já provei, né? Me confundindo todo em um vídeo. Que ter o inventário cheio não é uma boa opção. Eu só, tipo, sempre, às vezes, assim, eu tô com um inventário cheio de mythical, por exemplo. Porque eu gosto de fazer aquele vídeo dando vários mythicals e tal. Acho daorinha até porque a gente vê, assim, uma quantidade de XP mais altinha. Mas, de resto, eu odeio ter meu inventário cheio, velho. Então, acho que vai chegar o momento em que secretos terão que ir de base. Mas, isso fica pra um outro vídeo. Porque nós testamos aqui o nível de poder e eu realmente achei muito bom, mano. Eu achei, tipo, muito bom. Faz tempo que eu não elogio um secret aqui. Inclusive, eu não tinha achado de Taroça muito bom quando ele saiu. Mas a Joana Dark é muito boa, velho. E eu gostei do estilinho dela, vai. Essa roupinha de Power Ranger roxa com essa espadona. Ficou supimpa. Enfim, galera. De qualquer forma, o vídeo foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar seu like, inscrever no canal e comentar o que você achou. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, um abraço e falou! Tchau!